Olha, eu gosto quando cê me olha Me filma, eu tô virando instar Do seu cinema particular A lua desaparece, eu quero mais, baby Sem flash é só luz natural, baby O sol na pele é surreal, baby Sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo Me dando sarada Sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo Me dando sarada 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 Me dando sarada Olha, eu gosto quando cê me olha Me filma, eu tô virando instar Do seu cinema particular A lua, a lua Desaparece, eu quero mais, baby Sem flash é só luz natural, baby O sol na pele é surreal, baby Sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo Me dando sarada Sempre que quiser ficar comigo é só beijar meu pescoço É que de longe eu não ouço Também não tem muita graça A graça é você comigo Me dando sarada A graça é você comigo Me dando sarada 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 Obrigado.